Olá meu povo, será que a MC Lome e a Gêmeas da Lacração já perderam a humildade? Na boca do povo, inscreva-se e ative suas notificações. As meninas de 15 e 18 anos, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, fizeram sucesso e estouraram com o hit Envolvimento Diferente. E você só não sabe disso se você estiver vivendo em outro planeta. Envolvimento diferente, eu enfim um a vocês, a vocês. A mídia brasileira, sempre que alguém estoura e faz sucesso, seja no futebol, seja na música, como a Anitta, o Neymar, Ludmilla, a Ivete Sangalo, aparecem engraçadinhos querendo botar a pessoa pra baixo, querendo surfar a onda também. As meninas foram contratadas pelo Conzilla, o maior produtor de funk do Brasil e o maior canal de YouTube. E também estão sendo agenciadas pela Star Music. Então vocês acham mesmo que a própria Missiloma que atende o telefone pra marcar entrevista em outros programas e faz exigências como helicóptero, entre outras coisas? É claro que não. Recentemente eu vi no Danilo Gentili uma entrevista delas e eu vi ali três meninas super engraçadas, de forma espontânea, o que é muito difícil no país de hoje, e também muito criativas. Não sei se você sabe, mas o vídeo que viralizou foi todo produzido, editado e feito por elas, pelas gêmeas da lacração, que convenceram a MC Paloma, no caso a MC Loma, a gravar junto com elas e deu no que deu, depois que o Conzilla chegou e produziu e fez virar o hit mais conhecido do Brasil atualmente. Agora, você pode gostar ou não delas, você pode gostar ou não da música delas, mas você tem que respeitar, porque tem muita gente que gosta e tem muita gente que gosta de ver o seu artista respeitado. Esse é o Brasil que a gente precisa e o Brasil que a gente quer. Um Brasil onde a verdade absoluta não existe, onde as pessoas não podem sair falando a torto e a direita sem ter o mínimo de consequência. As meninas são fruto da nossa internet, são fruto da nossa juventude, são fruto do que a gente plantou. Então respeite as meninas e deixe elas viverem o momento delas. Talvez possa ser o único na vida delas. Quem sabe não, quem sabe elas engatam uma carreira de sucesso aí pela frente. Deixe as meninas se divertirem. E se você gostou desse vídeo, gostou do Cairo Jardim, se inscreve no canal e ative as suas notificações. Vai ter sempre vídeo novo aqui.